Como ativar 100% da sua memória? Você já passou por aquela situação em que você tenta desesperadamente lembrar o nome de alguém ou de algum lugar e simplesmente te dar um branco? Eu imagino que você clicou nesse vídeo para saber como aumentar a sua capacidade de memória. Mas você já se perguntou como é que o seu cérebro funciona? Olá, meu nome é Renata e você está na jornada Cérebro em Foco para explorar muito mais essa máquina biológica incrível e usá-la a seu favor. Ouvimos dizer muitas vezes que a memória diminui com a idade, assim como outras funções cognitivas de raciocínio. Mas calma, há uma esperança. Existem maneiras de religar o nosso cérebro. Então se você quer aumentar a sua capacidade cerebral, siga as dicas que eu vou te passar e se prepare para exercitar a sua mente. Número 1. Exercício físico aumenta o cérebro. É verdade, o nosso cérebro cresce à medida que nós nos exercitamos. Calma, não é crescer em tamanho, mas sim em conexões. A atividade física aumenta as sinapses, que cria mais conexões dentro do cérebro e ajuda na formação de células extras, a neuroplasticidade. Além disso, uma boa saúde cardiovascular ajuda a aumentar o transporte de oxigênio e glicose no cérebro, além de eliminar as toxinas. Se você conseguir se exercitar ao ar livre, melhor ainda. Vai ter um benefício adicional para absorver vitamina D. Dica, combine a prática de exercício à exploração de um ambiente diferente, como novas maneiras de você fazer coisas e compartilhar ideias com outras pessoas. Dessa forma, você aumenta as chances das células nervosas formarem um novo circuito adequado. Por exemplo, se você gosta de jardinagem, vale participar de uma horta comunitária para fazer amigos enquanto você mexe na terra. Ou se juntar com um grupo em vez de ficar sozinho. O mais importante é que você garanta que você esteja se divertindo. Porque se envolver com algo te ajuda a impulsionar os efeitos do exercício e a interação social no nosso cérebro. Número 2, memória em movimento. Essa é uma técnica respaldada por cientistas e reconhecida há muito tempo no mundo da dramaturgia. Se você tenta decorar algo enquanto se movimenta, é muito mais provável que a informação seja retida. Dica, na próxima vez que você tiver uma apresentação ou um discurso para fazer, que tal dar uma volta ou dançar para ajudar a guardar o conteúdo, hein? Número 3, como alimentos certos para poder abastecer o seu cérebro. Cerca de 20% do açúcar, que é a energia que você consome, vão para o cérebro. Fazendo com que essa função cerebral dependa dos níveis de glicose que ele absorve. Então, se os níveis de açúcar não forem controlados, a sua cabeça pode ficar confusa. Comer algo que você gosta ajuda a liberar a dopamina, que ativa a área de recompensa do cérebro. Grava isso aí, dopamina. E é por isso que você sente prazer em comer determinados alimentos. Mas além de nutrir os mecanismos de recompensa do seu cérebro, você precisa alimentar o seu intestino com cuidado. Porque existem mais de 100 trilhões de bactérias no sistema digestivo humano que se conectam com o cérebro pelo eixo intestino-cérebro. O equilíbrio desses micróbios é fundamental para o bem-estar da mente. Então, na verdade, o intestino é muitas vezes chamado de segundo cérebro do corpo. E existe aí uma dieta variada que você pode consumir, como chocolates, frutas, fibras em geral, né? Isso ajuda a manter essas bactérias e elas entram em sintonia com o cérebro saudável. Dica, as nossas células cerebrais são compostas por gordura e é importante que você não erradique esse alimento da sua dieta. Sementes, abacatos, peixes, os frutos do mar, assim como alecrinha, açafrão, eles têm ômega 3, 6 e 9. E fazer refeições contendo esses ácidos graxos ajudam demais para que você mantenha o equilíbrio, uma dieta regulada e neurônios funcionando bem. 4. Desliga e relaxa. Uma certa dose de estresse é necessária porque te ajuda a responder rapidamente as situações de emergência. Só que o estresse pode produzir o hormônio cortisol, que ao ser liberado vai te dar energia, vai te ajudar a concentrar até uma certa quantidade. Porque a ansiedade prolongada vai provocar altos níveis de estresse e isso é tóxico para o cérebro. Então é importante que você entenda que é preciso, às vezes, desligar o cérebro e permitir que ele descanse. Ao se desconectar, você exercita uma parte diferente do cérebro. É a chamada rede neural do modo padrão, que nos permite sonhar. E é importante para consolidar a memória. Quando você desliga do mundo externo, você permite que essa parte do cérebro seja ativada e faça o seu trabalho. Então, da próxima vez que você for pego sonhando, acordado, explique para as pessoas que estão ao seu redor que você estava fazendo uma atividade cerebral crucial. Dica, se você achar que é difícil relaxar, por que não tentar técnicas de relaxamento? Por exemplo, a meditação, que pode te ajudar a reduzir o nível de cortisol e outros hormônios de estresse. Meditar pode ser parado ou em movimento, desde que você se conecte com o agora. Número 5, encontre novas formas de desafiar a si mesmo. Uma outra maneira de estimular o cérebro é se desafiar e fazer algo, aprendendo alguma novidade. Atividades como aula de arte, cursos de idiomas, aumentam a flexibilidade do cérebro, neuroplasticidade. Dica, joga uma partida online com seus amigos, familiares. Não apenas vai te desafiar, mas vai estimular a interação social, o que ajuda a memorização que acontece no seu cérebro. 6, ouça música. Pesquisadores indicam que a música estimula o cérebro de um jeito muito peculiar. Quando você observa a imagem cerebral de alguém que está ouvindo música ou tocando algum instrumento, quase todo o órgão está ativo. A música pode melhorar a cognição geral e a memória musical. Ela é muitas vezes a última a desaparecer quando somos afetados por certas condições, como por exemplo a demência, que é o Alzheimer. Dica, faça parte de um coral ou cante músicas da sua banda favorita. Vai te ajudar muito. Dica número 7. Estude para uma prova antes de dormir. Se você aprende algo novo durante o dia, será formada uma conexão entre células nervosas do cérebro. Quando você dorme, essa conexão é fortalecida e reforçada. E aquilo que você aprendeu vira uma lembrança. O sono é, portanto, um momento realmente importante para a consolidação da sua memória. Se você der uma lista para alguém memorizar antes de dormir, há uma grande chance da pessoa se lembrar na manhã seguinte. Uma chance maior do que você tivesse entregado a lista pela manhã. Talvez ela se esqueça. Dica, se você estiver estudando para uma prova, tente repassar na cabeça as respostas em um simulado enquanto você está adormecendo. Caso você tenha passado por um evento traumático ou tenha memórias ruins, tente não pensar nisso antes de dormir. Porque isso pode te pressionar e a sua memória vai ter uma retração negativa. Pela mesma razão, evite filmes de terror ou histórias assustadoras na hora de dormir. Em vez disso, concentre-se em algo positivo, imagens boas, coisas que você aprendeu ou experimentou durante o dia para que a sua memória seja consolidada. E para você que chegou até aqui, eu vou te passar a dica bônus. Acorde bem. Todo mundo sabe que é importante. Com menos de 5 horas de sono, você não fica forte mentalmente. Já se dormir mais de 10 horas, pode sentir os efeitos do sono prolongado. Mas a chave para ajudar você a ter um desempenho melhor ao longo do dia é como você acorda. Idealmente, durma em um quarto escuro e acorde com uma luz natural, que vai aumentando gradualmente essa luz que penetra nas suas pálpebras fechadas. Porque isso estimula o cérebro para que tenhamos uma resposta maior do cortisol. Lembra que é o hormônio do despertar? A quantidade de cortisol no corpo, quando você acorda, afeta o desempenho do cérebro durante o dia. Se você tem interesse em exercer um domínio sobre a sua vida e ter muito mais resultados, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Cérebro em foco domine sua vida, foque no que é importante. Até mais!